Fisca, pisca! De novo, de novo, de novo! O nosso time é o cagadão É desses times que não dá pra entender Na paquena vai ver, no esporte também Não tem, não tem, não tem Opa! Qual é ele? Gogó? Gogó! Atenção! Fisca, pisca! De novo, de novo, de novo! O nosso time é o cagadão É desses times que não dá pra entender Na paquena vai ver, no esporte também Não tem, não tem Não tem, não tem Em, não tem, não tem O nosso time é o cagadão É desse limite, na paquena vai ver